Nós vamos continuar aumentando o salário mínimo. Neste momento, o Presidente da República sanciona o projeto de lei de conversão número 15 de 2023, que estabelece a política de valorização permanente do salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2024. Nós devemos nos lembrar que os trabalhadores desse país ficaram exatos sete anos sem um centavo de ganho real do salário mínimo e sem ver a sua tabela de imposto de renda atualizada e, como está sendo feito hoje pelo Presidente Lula, que zonera de pagamento de imposto de renda os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos. Pode parecer pouco e, de fato, é o que foi feito hoje aqui, mas não deixa de ser uma sinalização clara de que o trabalhador volta a preocupar o governo, volta a estar no centro das nossas atenções, uma vez que são as pessoas que mais precisam da atenção do Estado em função da sua renda, em função das características das suas famílias, do bairro onde moram, de todas as dificuldades que vivem no seu dia a dia. Nós temos quase 38 milhões de aposentados e pensionistas no país. Desses quase 38 milhões, 25 milhões e 400 está no piso, no salário mínimo. Então, 25 milhões, mais de 25 milhões de pessoas, foram impactadas diretamente nessa correção, nessa política permanente no salário mínimo. É muito importante. Essa é a razão dos especialistas, quando analisaram as políticas exercidas do governo Lula 1, governo Lula 2, presidenta Dilma, que a principal ferramenta da distribuição de renda, somado com todos os programas sociais, Bolsa Família, mas o salário mínimo foi a principal ferramenta determinante da distribuição de renda, no fim da forma do país. De novo, eu tenho certeza que esta decisão vai nos orientar, nos conduzir para que nós possamos, mais uma vez, tirar o Brasil do mapa da fome.